O vento frio, a madrugada, levanto e fico com a tensão Por que se foi? Por que quis assim? Magoado estou chorando, sofrendo, lamentando tanto Porque eu te amei, mas eu me entreguei Tentou me controlar, evitando não chorar Mas por dentro de mim, estou tão mal Diz pra mim, que isso é um sonho As lágrimas que caem do meu rosto, são de alegria e não de dor Doeu demais, por dentro estou chorando O pior foi que eu te amei, mas você só me fez sofrer Caminhando eu encontrei, jogado ali no chão, a sua foto eu peguei Por Deus eu chorei, porque acabou o amor Não esperava que você iria machucar o meu coração Me vejo em um espelho E como eu imaginei, você me abandonou O que foi que você iria machucar o meu coração O que foi que eu fiz, diz pra mim Você só me fez sofrer, me feriu Me machuquei, diz pra mim agora Onde que eu errei Olha só, como eu estou Estou Nas suas lençóis ainda tem seu cheiro A minha boca ainda clama por teu beijo Só vai sair Quando você voltar pra mim A paixão A paixão A paixão A paixão A paixão A paixão Marcelo Mendes Diz pra mim Que isso é um sonho As lágrimas que caem do meu rosto São de alegria e não de dor Doeu Doeu demais Por dentro estou chorando O pior foi Que eu te amei Mas você só me fez sofrer Que isso é um sonho As lágrimas que caem do meu rosto São de alegria e não de dor O pior foi Que eu te amei Mas você só me fez sofrer O pior foi O pior foi Que eu te amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei